São Paulo é cheia de falsas paisagens, portas falsas, falsas faces Minha alma é cheia pela metade, interceptaram minha mensagem Falaram ser falso alarme, falsifiquei minha identidade Velha face, nova embalagem, imitei os ritos de passagem Decifrei a vida, aprendi a linguagem, o tempo passou em zigue-zague Joguei o jogo sem vontade, joguei no rio minha verdade Enfim, joguei no fogo meu disfarce, neguei qualquer responsabilidade Virei as costas, boa viagem O karma pesa mais que ele arde, com quem aprendi a ser covarde Eu quero um céu de final de tarde, meus pensamentos em liberdade Ninguém precisa de piedade, recuso qualquer totalidade Falso espelho de realidade, estilhaçado em mil pedaços Posso ser livre em mil próprios passos A cidade é de grade e obstáculos As portas são falsas, trancalas é o que eu faço Perco de vista o caminho fácil Mantenho seguros meus últimos laços Paisagem de névoa, nervos de aço Paisagem de névoa, endirei terceira J'ostei colabora, eu vou dejar cror¿ Tu veux que je te dise a cways 楽 pill Tchau. 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 Tchau.